Olá, jogadores de Smash Legends, pra vocês aqui do ping, eu voltei a jogar hoje, eu tinha pensado que a conta eu tinha perdido, mas eu consegui recuperar, aí o que acontece, eu fui jogar umas, o ping me passando de mil, depois chegando a nós, isso aqui ó, dois mil e pouco de ping, tipo do nada, não sei se é hack do inimigo, não sei que aconteceu, só sei que tava assim, aí aconteceu, não consegui jogar, fiquei travado, tá, você pode ver que até perdeu essa partida, acho que tá do chapeuzinho, nessa partida aqui de tanque, aconteceu a mesma coisa, de Kaiser, Kaiser, parece o nome de outra pessoa, o ping sempre fica aumentando, aí você tá ligado, eu não posso mexer, ó, tá escrito aqui que eu tô caindo, sei que eu nem mexi, entendeu, aí aparece a mensagem, erro, você fez login do dispositivo, sendo que tava certo, sendo que tava certo o login, não sei se é bug, o que que é isso, sei que tava esse negócio aparecendo, aí deu isso, entendeu, nossa, dois mil e pouco ms, velho, olha isso, volta pra trás, dois mil, trezentos, dois mil, eu não falo nada,